É tio, a missa da canção nova top Oh, que chique, que tio Fim cedinho na missa, 7 horas começou a missa Agora a missa que acabou, 8h15 já Está chovendo, serenando Está frio, nem parece o calorzão que fez ontem Não porque é um calor fodido, ultimamente está fazendo aquele calor nervoso Aí hoje, virou o tempo A serra está tudo fechada e está frio Primeiro a chuva da XJ, irmão Pode vir, pode vir Vamos ver Shoot Água potável, somente para beber, farmácia, loja, transeônora, tem que tomar cuidado com essa faxinha, que é bom para derrubar, a gente está serenando, olha aqui, cheio de almoço, ah, não vou fazer o fone, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha ali, o fone Bom dia! Bom dia! Princesa dos Campos Nossa! Desculpa a tosse! Ainda bem que eu vi de brusa, porque tá frio pra arregaçar! A gente acostumado aqui com o clima quente É a hora que pega qualquer mudança viradinha do tempo Nossa Senhora! Tá frio! Bom dia! Bom dia! Agradeço a todos vocês que acessam o meu canal e assistem o meu vídeo Aqui é uma estação ferroviária que já tá mais do que abandonada Roubaram tudo Distância Altitude 520, 490 Olha que tudo abandonada Aqui não é virar um museu né? Um monumento né? É brincadeira! Chique! Chique no último! Chique aqui é perigoso! Aqui é mão dupla! Ó! Tô falando! Tem unha! Troquei as unhas de unha, unha! Tô falando pulo! Tô com calma! Um carro cinquinha Tempo cavernoso Olha o tempo cara olha Embaçou inteiro Tudo embaçado Olha que bonito Marque ecológico de Cachoeira Paulista Pequenininho Mas Muito bonito E o Paraíba Vamos titio Caramba Está frio Mini mercado Rosa e Ramo Rosa que sarou Deixa eu ver onde que é Aqui olha Olha Essa igreja linda Que pequena Vai ter bonito o trabalho dela Vamos lá no Mirante Pô Não acreditaram aqui mano Não acreditaram aqui mano Ah meu Deus Não acredito Olha Areia 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 Bora Caramba mano Aqui ó Entra aqui ó Tu aqui já sai lá Bonito hein Bonito hein Chauve m**** Chauve O que é perigoso ó Essa curvinha É a subida ó Um cidadão para com o carro Tá frioqueira Tá frioqueira Tá frioqueira Ó Lindo Tá frio aqui em cima Tá mais frio que lá embaixo Mas é muito bonito Tá frio que lá embaixo Mas é muito bonito Nossa Tá frioqueira Serenou nela Chique Ó Vão vendo Faz tempo Faz tempo que eu não venho aqui Olha Vai descer a água A nuvem tá baixa Olha Olha a altura Meu Deus Linda hein Canção nova aqui Serra do mar Serra do mar Serra da mantiqueira Não vê nada Tudo tampado tio Falou pra vocês Fique com Deus Até o próximo vídeo Tenha um bom dia de domingo Muita saúde Muita paz O resto irmão Vamos correndo atrás Falou até o próximo vídeo Tchau